Olá, tudo bem contigo? Hoje eu quero conversar contigo sobre uma das leis do amor. O Bert Hellinger, ele tem um livro chamado As Ordens do Amor, que ele fala sobre algumas regras sistêmicas que o nosso sistema familiar segue. Isso é muito inconsciente, a gente muitas vezes não percebe, não traz para a consciência, mas está fazendo isso. E essa lei sistêmica que eu quero conversar contigo é a lei do pertencimento. Todos nós precisamos pertencer a algo. Então, dentro do nosso sistema familiar, esse pertencimento é muito forte. Isso se reflete quando você faz parte ali do sistema, você tem um convívio legal ou quando você se rebela também. Ele acaba influenciando porque ele é muito forte. Ele está registrado no nosso sistema, então é muito inconsciente que a gente age dessa forma. E a lei do pertencimento, ela nos esclarece que nós precisamos sentir que nós fizemos parte de algo maior. E dentro do sistema familiar é nesse sentido. Mas isso se reflete a tudo. Isso se reflete lá para as crianças e adolescentes na escola. Isso se reflete quando nós vamos trabalhar. Isso se reflete em todos os aspectos. Porque nós precisamos sentir que a gente faz parte de algo. E muitas vezes a gente acaba deixando de fazer algo ou fazendo outras coisas que não é realmente aquilo que a gente quer para que a gente tenha satisfeito esse desejo de pertencer, porque é muito forte. E sempre que alguém é excluído do sistema familiar, isso gera muitos reflexos. Porque aquela pessoa que é excluída, seja uma auto-exclusão ou a família excluiu ela por algum motivo, lá na frente algum descendente vai repetir aquele padrão. Tem um filme muito lindo que fala sobre isso. Deixa bem claro essa questão do pertencimento, que a vida é uma festa. Esse filme, ele conta o quanto que influencia no nosso sistema familiar quando a gente exclui alguém. O que é excluir alguém? Toda família tem regras. Pelas tradições ou porque sempre foi desse jeito, fica claro ou fica inconsciente essas regras. E sempre que alguém faz algo diferente, sempre alguém que não cumpre essas regras essa pessoa pode acabar sendo punida com a exclusão. O que é exclusão? É deixar essa pessoa de lado. Então, por exemplo assim, uma pessoa que tem um problema com alcoolismo ou que tem um problema com qualquer outro vício ou uma pessoa dentro de uma família, a família inteira é de X religião e essa pessoa, ela resolve fazer diferente. Ela não segue aquela religião, ela segue outra. Então, nesses casos pode haver a exclusão. Então, a exclusão é quando alguém não segue as regras daquela família e acaba se sentindo diferente e não fazendo parte. E o resultado disso é que muitas vezes essa pessoa que é excluída, ela fica angustiada, ela fica triste, ela tem tendência a suicida, ela pode ter depressão, enfim. Vários problemas podem ser desencadeados pela falta de pertencimento. Então, eu estou gravando vários vídeos conversando contigo sobre constelação familiar e a gente se vê nos próximos vídeos. Tudo de bom para você e até a próxima!